A Anifarma Farmácia Dermacare tem a proposta de levar para você beleza e saúde em um só espaço. Na semana passada você pôde observar linhas de maquiagem. Hoje eu continuo nesse segmento e mostro para você mais uma opção para você mulher que quer ficar ainda mais bonita e realçar os seus pontos fortes. Aqui na Anifarma você vai encontrar a linha de maquiagem completa da Coloss, tanto a maquiagem simples quanto a maquiagem HD, que é uma maquiagem agora que está muito em alta no mercado, que vai ainda mais suavizar suas expressões e uma maquiagem mais leve, ideal para essa estação agora para o verão. E você ainda vai encontrar muitas opções em sombras, várias cores e tonalidades de base e corretivo. A grade está bem completa e a gente optou por mostrar aí para você, Fábio, para todas as suas telespectadoras, mais essa opção, para mostrar que a Anifarma Farmácia Dermacare prioriza qualquer tipo de público e está sempre aqui para atender você independente da sua preferência. E aí 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 E aí